Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que esse ano seja um ano de muita saúde e muitas bênçãos para cada um de nós, que eu falo que na vida a gente tem saúde e paz, a gente tem tudo. E nós vamos fazer o pote da fartura, para que não falte comida, alimento na nossa mesa, que não nos falte coragem para enfrentar os problemas e que vem na nossa vida de todo mundo, quem nunca teve problema, mas que a comida nunca falte na nossa mesa durante todo esse ano, não só na nossa, como na nossa família, nossos amigos, enfim, do mundo inteiro. Então, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um pote de vidro, que eu fiz esse trabalhinho aqui, coloquei uma palhinha da costa ou ráfia e um pedacinho de canela. Então, a gente vai fazer o seguinte, primeiro nós vamos colocar o sal grosso, que o sal, ele dá sabor para a nossa vida, ele dá sabor para os alimentos, quem come sem sal, sabe como é. Então, é uma comida gostosa, bem feita, mesmo que seja com bem pouquinho sal, que é o certo, é muito bom. Então, primeiro eu vou colocar o sal aqui embaixo. Se eu misturar todos os ingredientes e colocar o sal depois, o que vai acontecer? Como ele é muito granulado, ele vai espalhar muito, tá? Então, eu resolvi colocar primeiro o sal aqui embaixo, depois eu vou colocando os grãos. Aí eu tenho o milho de pipoca, vou colocar um pouquinho, e aí a gente vai fazendo em camada. Esse trabalhinho é um trabalhinho bem simples, com as coisas que vocês tenham aí na casa de vocês, no armário, da cozinha, enfim. Agora eu vou entrar com o feijão, esse é o feijão fradinho, mas pode ser o feijão que vocês tenham na casa de vocês, tá bom? Faz um pouquinho de barulho, mas é assim mesmo. E aí a gente vai fazendo essas camadinhas, olha. O milho, o feijão. Agora eu vou colocar um pouco de feijão preto nessa parte aqui, olha. Desse lado aqui eu vou entrar com um pouquinho, com um pouco de arroz. Aqui eu vou colocar mais um pouquinho de milho, pra dar um pouquinho. Nessa parte aqui eu vou colocar grão de bico. Olha como ele fica, fica coloridinho, tá? Então aqui eu usei o sal grosso, feijão preto, o milho, o arroz, o grão de bico. E o feijão fradinho. Aqui eu vou colocar, completar o nosso arranjo, com folha de louro. Colocar umas folhinhas de louro, além de deixar bonito o nosso potinho da prosperidade ou da fartura. Vou colocar também uns pedacinhos de canela, que a canela também é tudo de bolo. Vou colocar mais uma folhinha ou duas folhinhas de louro aqui, pra deixar bonitinho. E esse potinho a gente coloca na nossa cozinha. Num cantinho lá na janela ou em cima da nossa mesa. Que é pra deixar de boas vindas pro ano novo. Pra não que nos falte alimento na nossa mesa. Que não nos falte saúde. Que não nos falte prosperidade. E que seja um ano iluminado pra cada um de nós. E que a sorte, a boa fartura, sempre esteja conosco. Então é isso, pessoal. Um simples potinho da prosperidade ou da fartura. Que é o que eu desejo pra cada um de vocês esse ano. É um trabalho bem simples, mas que fica bem charmoso pra colocar na cozinha. Porque a cozinha é o coração da casa. Então, um grande abraço a cada um de vocês. Continue se inscrevendo no meu canal. Deixe aquele joinha poderoso que faz o vídeo ir pra frente. Compartilhe com seus amigos, seus conhecidos. Um ano iluminado pra cada um de nós. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.